Para mim, participar de um evento, a grandeza que é a Formóvel, é como um grande intensivo. É um curso que você tem que se aprofundar, ter mais conhecimentos daquilo que você está trabalhando. Então, participar de uma feira grandiosa como é a Formóvel, com fornecedores renomados, é indispensável para o crescimento de todos que trabalham no setor. Eu tive a oportunidade de conhecer esse pavilhão, realmente está belíssimo, instalações bastante confortáveis, próximo da área nobre, ali em São Paulo, próximo do aeroporto. Sem dúvida, a Formóvel está hoje em um excelente local e vai atender milhão ainda os seus visitantes. Participar de um evento dessa grandiosidade, além de você estar próximo das matérias-primas, dos equipamentos, você se aproxima também dos editores, e aí acaba que o relacionamento tão importante nos dias de hoje para vencer e ultrapassar essas barreiras que podem existir com questão de uma novidade, ou então uma nova forma de pagamento, um preço melhor, eu achei dispensável. A feira realmente é fundamental para que as pessoas e as empresas consigam crescer com mais sustentabilidade. É muito válido essa segmentação. Vou tirar aqui pelo Polo Moveleiro do Marco, que é um dos maiores polos moveleiros do Brasil. Mas lá a gente tem diversos tipos de imóveis, fabricados estufados, sala de jantar, imóveis para varanda. Então cada um tem as suas necessidades, tanto matéria-prima como equipamento. Então você consegue, numa mesma feira, segmentar e otimizar o tempo desses empresários a fazer uma feira bem mais produtiva.